Vamos trazer música de verdade, vai! Vamos trazer agora sim a dupla de MCs. Venham pra cá, os MCs Cutela e Léo! É sucesso no Brasil! E aí, xecare! Deixa a tampa, ligado! E é mais ou menos assim! Mas sabe como que as garotas tá? Sandália, pulo do gato, bolsa da Louise Tom Distinto da Edi, Rai de vermelho é o seu batom O perfume é Hugo Boss, com os moleque paga o pau A ler que não mostra a voz, a ela é toda sensual De dia tá de rasante, de noite tá na balada Ela só quer desfilar, de capite vazeirada Ela é mercenária e não liga pra ninguém Ela só anda com a zonça e também nota de cem Sabe por que, moleque? Ela é bandida, ela é chavosa Esse é o naife dela, totalmente perigosa Ela é bandida, ela é chavosa Esse é o naife dela, totalmente perigosa O rádio é o dexel, que caso quiser chamar Tem hornet, tem xd, bandite pra ela andar O rasante é do mais monstro na baladeária Palantar em Red Bull, portando os melhores kits Ela é bandida, ela é chavosa Esse é o naife dela, totalmente perigosa Ela é bandida, ela é chavosa Esse é o naife dela, totalmente perigosa É isso aí, Jacaré, fechadão Forte abraço, pirafunk.com Rio Produções, tamo junto MC Cutela e MC Léo E aí, sejam bem-vindos Deixa eu ficar aqui Vocês querem tirar foto agora ou depois? Daqui a pouquinho, vocês querem tirar foto agora? Já aproveitem aí, viu? Então vem cá, deixa eu conhecê-los Você é o... Cutela Cutela e o Léozinho, né? Vocês são de onde, Léo Cutela? Lá no interior de Prascaba, né? Piracicaba, um grande abraço pro interior Ei, Piracicaba E o pessoal tá curtindo muito funk lá no interior? Lá no interior, tá estourado o funk, graças a Deus Ah, tá estourado o funk lá no interior Tá lá em alta mesmo, Rio Produções Sempre dando o melhor do funk pra nós lá Graças a Deus, o programa seu... Quem que tá fortalecendo o funk lá? Rio Produções, lá em Piracicaba Rio Produções Ó, vê se você arruma um jeito aí Você que tá cuidando do funk em Piracicaba E nessa região aí do interior Leva o programa do Jacaré Leva a caravana do Jacaré Que nós vamos levar a funkeiro também Sumiu, demorou Vamos chamar aí, gente, viu? Liga pra essa produção Liga aí, ó 6030 4714 Liga pra gente aqui, vamos lá Fechadão Ô, Cutela, aí montaram a dupla Deixa eu perguntar pro Léozinho aqui Opa Há quanto tempo vocês estão com a dupla, Léo? Então, nós tá junto aí Faz oito meses que nós tá junto aí a dupla Fechadão Então Foi assim, de repente também Eu tinha um grupo de pagode Tudo começa do pagode Maior dos É, tudo tem a ver com algum ritmo musical Algum ritmo de música E aí nós conhecemos Conheci o Léo Aí começou nos improvisos E hoje estamos juntos aí, graças a Deus Maravilha Ô, Léo E a rapaziada lá Curte O que que a rapaziada lá do interior gosta mais? É de ostentação? Como é que é? Ah, então A rapaziada tá curtindo uma ostentação lá Tá ligado? Mas então Tá seguindo aí em frente aí Como cantor aí E graças a Deus, né Meu parça Eu já entendi tudo Você tá nervoso Eu sei Calma Calma, Léo Já entendi tudo Calma Então vem aqui Vem aqui E esse cavalinho aqui do que que é? Do patrocinador de vocês? Patrocinador nosso Hit Horse Forte abraço aí Sempre tá junto com nós aí Pode mandar pra cá também Umas duas luzes A gente agradece, viu? Pode mandar aqui Porque todo mundo usa Se quiser mandar Próxima vez Ainda vai tá trazendo aí uma camiseta Se quiser Maravilha Aí vamos fazer o seguinte Olha Pra contratar vocês através do telefone Como é que faz? 019 Que é o interior 96 20 99 30 Tem também o Nextel É 92 Asterístico 22 15 29 E pra acompanhar Os vídeos de vocês Pelas redes sociais Como é que o pessoal Procura? M5T Lel Facebook M5T Lel No Twitter Arroba M5T Lel Oficial Maravilha Então mais uma vez Um grande abraço Pessoal de Piracicaba e região Quais as cidades vizinhas lá? Tem Limeira Rio das Pedras Araras Santa Bárbara Rio Claro Toda essa turma aí E acho que ele não falou também Um abraço Pra todo mundo Fica aqui Porque vamos encerrar o programa Vocês vão cantar mais uma Gente, obrigado pelo carinho E até logo mais Se Deus quiser Foi muito bom ter ficado com vocês Esse tempo todo Viu? Se você acompanhou o nosso programa inteiro Muito obrigado E se viu só um pedacinho Obrigado do mesmo jeito Beijo no seu coração E até logo mais Se Deus quiser E pra encerrar o nosso programa MC Cutela e Léo Tchau gente Tchau Brasil É sucesso no Brasil Brasil Os moleque é ousado Meu pão Vamos chegar Olha só Como os moleque anda Estilo de patrão A mó elegância Lupa na cara Do jeito que elas querem Cristina, follow, play Bisuno, treze e no pé Quando nós passa Sente o cheiro da flagância Desde two, eight Até doce cabana A molecada Tá focada No que quer Mulher Dinheiro Dinheiro e mulher Os moleque é ousado Os moleque é ousado No estilo da alegria É bem abusado Os moleque é ousado Os moleque é ousado No estilo da alegria É bem abusado Chegando na balada Por aquele jeito Embarquei duas garrafas Absoluti Red label E a jovinha Já vem cheia de graça Bebendo Red Bull Red Bull Que te dá asa Para na minha frente Começa a requebrar Aí nossa estrela Brilha E só Deus Quem pode apagar Os moleque é ousado Os moleque é ousado No estilo da alegria É bem abusado Os moleque é ousado Os moleque é ousado No estilo da alegria É bem abusado Faça a situação Tamo junto Pirafã É nóis Programa de atalho Até a próxima Que foi que o sai Sucesso no Brasil Brasil